Como a família pode ajudar o paciente a lidar com a doença e o seu tratamento? A família é fundamental para que o paciente sinta-se apoiado e principalmente motivado a seguir em frente. Como a doença e o tratamento podem alterar a rotina de todos, a família necessita se readaptar a essa nova realidade. É fundamental os amigos, a família nesse momento para poder estar dando uma força para você acreditar que você realmente pode.